Barracantes e concentrados Sem pintura lá no mundo Barracão e bacalão Lá não existe felicidade de arraiação Pois quem mora lá no mundo Já vive e perdi o doce De alvorada, de passarada ao alvorecer Sinfonia de batalhos anunciando anoitecer Meu morro inteiro no fim do dia Reço na prece, Ave Maria Meu morro inteiro no fim do dia Reço na prece, Ave Maria Ave Maria Ave Maria E quando o morro cresce Ele vai ter a sua prece, Ave Maria 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 Ave Maria